Tá querendo uma cafeteira pra preparar rapidinho aquele café maravilhoso, hum, cheiroso, mas não sabe qual tipo pegar? Então chega mais, vem comigo. Mudando o jeito de hoje, eu vou explicar as diferenças e vantagens desses três tipos de cafeteiras, ó. Elétrica, italiana e prensa francesa. Você sabe como cada uma funciona? Vai saber já. E de quebra eu ainda vou colocar alguns links aqui na descrição do vídeo com os modelos que mais valem a pena. Vamos começar falando da cafeteira elétrica, que é a mais tradicional, aquela que usa o pó comum que se encontra em qualquer mercado. O café feito pela elétrica costuma ser mais suave que um expresso e é pra quem gosta de praticidade e não quer perder tempo. Hoje em dia tem vários modelos desse tipo, incluindo as que não precisam de filtro de papel, as que preparam duas xícaras ao mesmo tempo e presta atenção, as automáticas com timer que fazem café todo dia na mesma hora. É só deixar o pó no lugar e tcharam, mano. Pra quem gosta de acordar tomando aquele cafezinho e tem uma vida corrida, ela é ideal. E se você quer saber mais de cafeteiras ou de qualquer outro produto que você possa imaginar, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que é pra não perder nenhuma novidade. Agora vamos falar da cafeteira italiana, também conhecida como moca, que faz um café mais encorpado, bem próximo ao expresso. Essa, na verdade, é a cafeteira mais barata pra quem gosta de um café consistente. Ela tem três partes. A superior, onde o café fica depois de feito. O filtro de metal, onde a gente coloca o café. E a parte de baixo, aonde vai a água. O processo é bem simples, ó. A água vai subir e passar pelo filtro, pegando ali todos os aromas e óleos do café. O nome disso é percolação, hein? Anota aí que vai cair na prova. Alguns cafés já são vendidos moídos na forma ideal pra esse modelinho. É só checar na embalagem que costuma tá escrito ali. O importante é que a moagem seja grossa, beleza? Também existem moedores manuais e automáticos, caso você queira fazer esse serviço e sentir o aroma e o frescor dos grãos do café. Mas vamos lá, ó. Com a água e o café já posicionados, é só colocar em fogo baixo e esperar um pouquinho. Atenção que é fogo baixo mesmo, hein? Senão a água vai passar muito rápido pelo filtro. Aí o café, além de fraco, ainda pode ficar com gosto de queimado. Mas se você não for muito ligado nesse ritual todo, e ainda assim curtiu a moca, já existem versões elétricas dessa cafeteira. E por último, vamos falar da prensa francesa. Pra ficar aquele cafezinho no ponto perfeito, tem que ter uma moagem ainda mais grossa pra ser mais fácil da água passar pelo filtro e reter só o pó. Diferente da moca, esse trabalha por infusão e é super fácil de preparar. Você coloca o café e a água quente, aí é só esperar de 2 a 3 minutinhos, encaixar a tampa e pressionar o filtro bem devagarzinho até o final. O líquido vai subir e a borra vai ficar toda no fundo da jarra. Voilá! Um café gourmet lindo prontinho. E a melhor parte é que ele não retém a oleosidade do café como nos filtros de papel, porque justamente essa oleosidade é um dos principais responsáveis pelo aroma e aquele sabor intenso. Agora que você já sabe como funciona cada tipo de cafeteira, é só escolher a que mais combina com o seu estilo e aproveitar. Aqui na descrição vai ter um link com um monte de opções boas e baratas pra cada uma delas. Não esquece de clicar no like se gostaram do vídeo, se inscrever no canal e comentar se a dica de hoje te ajudou. É isso aí, galerinha. Por um mundo com mais amor e mais aroma de café, beijos do requeijo e fui!